O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro? Os crimes mobilizaram autoridades e repercutiram no mundo. Após seis anos de um crime que chocou o Brasil, a Polícia Federal prendeu neste domingo três suspeitos de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. A vereadora e seu motorista foram alvejados dentro do carro na noite do dia 14 de março de 2018 em uma rua no centro do Rio de Janeiro. Foram presos o deputado federal pela União Brasil, Chiquinho Brasão, seu irmão Domingos Brasão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. A Polícia Federal prendeu três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF. Todos foram na cidade do Rio de Janeiro. A prisão preventiva ocorreu após o anúncio da homologação da delação premiada do ex-policial Rony Lessa, responsável por executar a vereadora e o motorista dela. Em depoimento, o ex-militar citou o deputado Chiquinho Brasão, o que motivou a remessa do caso para o Supremo Tribunal Federal, já que ele possui foro privilegiado. O caso, então, foi encaminhado para a Suprema Corte, depois que o nome do deputado federal Chiquinho Brasão, que tem foro privilegiado, apareceu nessa delação. Ele e o irmão Domingos Brasão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, foram apontados por Rony Lessa como os grandes envolvidos e mandamentos de fevereiro deste ano. Surpreendido por especulações que buscam lhe envolver no crime que vitimou Marielle e Anderson, o deputado esclarece que o seu convívio com a vereadora sempre foi amistoso e cordial, sem espaço para desavenças, uma vez que ambos compartilhavam os mesmos posicionamentos acerca da instalação de condomínios em comunidades carentes no Rio. O presidente da União Brasil, Antônio Rueda, vai pedir a expulsão do deputado Chiquinho Brasão do partido. A Câmara também deve analisar em plenário a prisão do parlamentar. Para que a Câmara confirme a prisão do deputado, é preciso o apoio da maioria absoluta dos parlamentares da Casa, ou seja, 257 votos. Isso aconteceu recentemente com a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. 364 parlamentares disseram sim para que o parlamentar bolsonarista Daniel Silveira, que na terça-feira postou um vídeo com ameaças a ministros do Supremo, com ofenda, período mais duro da ditadura, esse é o resultado para a manifestação do deputado Daniel Silveira. Seu irmão, Domingos Brasão, foi alçado ao Tribunal de Contas do Estado em 2015. Mas antes, foi deputado estadual ocupando uma cadeira da Assembleia Legislativa do Rio, de 1999, até sua entrada na corte. O conselheiro ganhou mais espaço sob os holofotes quando a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodd, pediu a federalização do caso Marielle Anderson em 2019, denunciando o conselheiro por obstrução de justiça. Na data em que Marielle foi assassinada, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Então eu não estava questionando a capacidade do Ministério Público do Rio, mas a capacidade do aparato policial desvendar os executores, intermediários e mandantes desse crime. O reduto da família Brasão é Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A região é dominada por milícias. Domingos já admitiu ter matado um homem em 1987. Questionado pelo jornal Metrópole sobre o caso Marielle, Domingos afirmou que nunca mandou matar a execução de Marielle. O convite para o cargo foi feito pelo então interventor federal do Rio de Janeiro, o general Walter Braga Neto, que depois seria ministro da Defesa e da Casa Civil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois do crime, ele chegou a receber e solidarizar-se com as famílias e amigos das vítimas e prometeu à mãe de Marielle que a solução do caso seria a questão de honra. Trecho citado, inclusive, por Mônica Benício, viúva de Marielle. Se por um lado o nome da família Brasão não nos surpreende tanto, o nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da polícia civil a ilustração desse caso. É para nós entender que a polícia civil não foi só negligente, mas em especial também por ter sido conivente. Ele deixou a chefia da polícia civil em janeiro de 2019, após a posse do então governador Wilson Witzel. Graduado em Direito, Barbosa também ocupou o comando da direção de homicídios. O Supremo Tribunal Federal marcou uma sessão extraordinária para esta segunda-feira para que a primeira turma da corte analise as medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive as prisões. Após as prisões, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, comemorou em rede social a ação da Polícia Federal. Nesse dia, a gente vai seguir acompanhando para que esse desdobramento chegue, de fato, numa prisão concreta e que a gente tenha informações do verdadeiro motivo, do porquê as obstruções, do porquê as interferências. A nossa família permanecerá de pé por tudo que a Mari representa e representava para a gente. A gente vai seguir lutando por justiça, porque, eu repito, responder ao crime da Marielle e do Anderson é dar uma resposta para o fortalecimento da democracia. O deputado federal do PSOL e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, amigo de Marielle, também elogiou a prisão dos suspeitos. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal. Os irmãos Brazão, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão estão presos nesse momento. Mas foi preso também um delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que, na época da morte da Marielle, era simplesmente o chefe da Delegacia de Homicídios. Então, hoje, nós temos a prisão de quem matou, de quem mandou matar e quem não deixou investigar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a investigação do caso Marielle Franco, com o apontamento de possíveis mandantes, é um triunfo expressivo do Estado brasileiro. Ele completou dizendo que a vereadora do Rio foi assassinada em 2018 por contrariar interesses do crime organizado na grilagem de terras na Zona Oeste do Rio. É o modus operandi das milícias no Rio de Janeiro, que é um modus operandi bastante sofisticado, complexo, que se espaira, infelizmente, por todo o Estado e por várias atividades. De acordo com as informações policiais, enquanto o grupo sobre o qual os irmãos Brazão tinham influência atuava para regularizar terras para fins comerciais, a vereadora e seu grupo político queriam usar os terrenos para fins sociais de moradia popular. Afinal, o caso Marielle, enfim, chega ao seu desfecho? O que significam essas prisões para o combate das milícias no Rio? Sobre estes temas, vamos conversar com Daniel Hirata, professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Olá, Daniel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Emanuel, tudo certo? Prazer estar aqui com você e com todas e todos que estão nos ouvindo. Bom, Daniel, o Brasil espera por este dia há seis anos a prisão dos suspeitos de serem os mandantes do crime que matou Marielle e o motorista Anderson Gomes. Os suspeitos são eles, o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, o irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, com o planejamento de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio. Estamos falando aí, Daniel, de figuras da política e da polícia. Este caso acaba sendo simbólico e triste de como a criminalidade está inserida nas altas esferas de poder, especialmente no Rio, Daniel? É muito importante para a população do Rio de Janeiro e do Brasil também, eu diria, enfim, a gente ter em vista algumas consequências com relação a fatos tão graves, quer dizer, numa primeira etapa desse processo, nós tivemos aí a indicação dos executores. Aquilo iluminou naquele momento uma série de personagens que até então eram pouco conhecidos aqui do Rio de Janeiro, mas muito importantes, personagens ligados à contravenção, ao jogo do bicho, grupos de matadores profissionais, enfim, milícias. E agora, nessa nova etapa, nós avançamos para os mandantes, aparecem então as entranhas, não do submundo do crime, mas do próprio Estado, né? Ou seja, nós temos aqui agora dois representantes que, para quem não é do Rio de Janeiro, é importante destacar, né? São pessoas importantes da política aqui do Rio de Janeiro, não são, assim, representantes que entraram na última eleição. Há muitas eleições seguidas, essas pessoas são eleitas, né? com votações expressivas, ocupam cargos importantes, né? Ocuparam tanto na Prefeitura como no Governo do Estado, enfim, temos aí o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão de fiscalização e controle, né? Que estava sendo utilizado também para fazer indicações, para, enfim, para que essa rede criminal, política criminal pudesse se emaranhar ainda mais, né? Nos órgãos estatais e, portanto, nesse sentido, eu acho que é um dia muito importante, né? Sem falar, né? Quer dizer, isso é um pouco mais conhecido, mas talvez não nessa extensão, o envolvimento da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Polícia Civil do Rio de Janeiro já teve, há dois anos atrás, um secretário, então secretário da Polícia Civil envolvido, né? Preso, envolvido, no caso, um dos maiores contraventores daqui do Rio de Janeiro, e agora temos aí, né? O chefe da Polícia Civil preso com acusações que são gravíssimas, porque, veja, não é só o fato de que ele agiu para obstruir as investigações, enfim, isso teve também um dos seus subordinados, que também foi alvo da ação hoje, né? Claramente, né? Ignorou provas, etc. Agora, no caso dele, tinha uma coisa até um pouco mais ampla, né? Que era uma espécie de administração da seletividade investigativa da Polícia do Rio de Janeiro operando na capital e na Baixada Fluminense. Segundo a investigação da Polícia Federal, a motivação seria pelo fato da vereadora atuar contra algo que atingiu os negócios da milícia, como a exploração de terra e loteamentos ilegais, especialmente em Jacarepaguá. Fora também as divergências políticas. Isso tem como base, né, a delação do Rony Lessa, que foi o executor do crime. Claro que ainda há um trabalho para se comprovar essa tese. Mas quero te ouvir o quanto a explicação lhe parece plausível, a disputa ter sido essa que motivou a morte da Marielle. Eu acho que é plausível. Nós temos aí, né, enfim, um trabalho aqui no meu grupo de pesquisa de algum tempo já, que é justamente sobre essa questão da relação das milícias com o mercado imobiliário. As milícias, elas cresceram, né, muito fortemente, né, a expansão do controle do território das milícias foi muito intensa no momento da construção da cidade olímpica, e isso porque naquele período nós tivemos, né, um investimento bastante grande dos órgãos públicos que iam do centro da cidade à Barra da Tijuca, Jacarepaguá, ou seja, ao oeste da cidade, a zona oeste do Rio de Janeiro é a zona de expansão, é uma espécie de fronteira urbana aqui, né, e ali estavam as milícias, esses investimentos aqueceram o mercado imobiliário ali, e as milícias aproveitaram muito. E aproveitaram, assim, tanto no sentido da construção imobiliária, que em si são vários mercados, né, ocupação, grilagem, construção, compra e venda, aluguel, administração condominial, como também da infraestrutura urbana, né, água, luz, lixo, internet, ou seja, a gente vem insistindo que as milícias, elas têm no coração do seu modelo de negócio a produção das cidades, e isso realmente é algo que está apontado, né, no relatório de inquérito que a Polícia Federal tornou público hoje, né. É verdade que a Marielle tinha uma atuação nessa área imobiliária que não era a principal, né, do seu gabinete, mas ela atuava também, atuou, por exemplo, na questão da Vila Autódromo, em outros lugares, em Vargem Grande, Vargem Pequena, e, sobretudo, votou também contra alguns PLs, né, que flexibilizavam a regularização fundiária no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito complexa, estrutural aqui do Rio, quer dizer, apresentam-se esses PLs, né, e isso vai flexibilizando essa regularização fundiária, e muitas vezes isso acaba sendo dirigido para áreas onde as milícias têm os seus negócios. Então, quer dizer, veja, aí é um laço muito concreto entre o que, como o poder político, atua favorecendo as milícias, né, enfim. E no caso da Marielle e do partido, né, do PSOL, esse foi sempre um partido que votou contra essas PLs, né, se posicionou muito fortemente contrária a esses interesses obscuros, né, enfim, na administração pública, e, então, me parece plausível, né, que a execução de Marielle Franco mantém a relação com a questão imobiliária, né. Vou até pegar, então, já esse gancho, Daniel, porque o senhor estuda há bastante tempo a milícia, tem grupos dirigidos, de estudos dirigidos a isso, e como você muito bem destacou, né, o principal fronte de atuação desses grupos criminosos é pela disputa e aumento de territórios. no atual estágio, o quanto a milícia segue expandindo seus domínios no Rio de Janeiro, você viu, você enxerga algum tipo de reversão possível? É, as milícias, elas continuam expandindo, assim como o tráfico de drogas, né, é, é, de fato, né, o que nós mostramos, né, na cartografia que nós fazemos do controle do território armado aqui no Rio é que tanto a milícia, as milícias, né, são diversos grupos, como as diversas facções do tráfico de drogas, expandem, é, é, muito fortemente para áreas onde anteriormente não havia controle territorial armado, ou seja, áreas onde, áreas que não eram controladas, né, isso é a maior parte da expansão desses grupos, né, por um lado isso é interessante, porque, é, demonstra, né, algo que, é, em algum momento no Rio de Janeiro justificou a existência das milícias, que ela seria uma espécie de anteparo ao tráfico de drogas, não podem ser um anteparo se a maior parte da sua expansão se faz para áreas não controladas anteriormente. Por outro lado, é importante, porque isso, é, demonstra muito claramente, né, enfim, que as milícias, elas são esse vetor de expansão urbana, ou fazem parte desse vetor de expansão urbana, né, a gente tem utilizado a expressão da urbanização miliciana para fazer referência a esse processo de construção da cidade, que se faz já desde o início, né, em conjugação com o crime, né, enfim, ou seja, tem uma maneira de se produzir o espaço urbano, de se produzir a cidade, que se faz dessa maneira, né, então, assim, nós temos atualmente esse processo de expansão em curso, claro, que, sobretudo, depois de algumas fraturas internas da maior milícia do Rio de Janeiro, há também um espaço em que o tráfico de drogas vem ocupando, enfim, há muitas disputas na Baixada Fluminense, sobretudo na Zona Norte e na Zona Oeste da cidade, porque o tráfico também vem avançando sobre essas áreas, né, então, é um cenário bastante dinâmico, mas nós podemos dizer, para responder mais diretamente à tua pergunta, de que a lógica geral de funcionamento que permite a expansão territorial desses grupos, ela se mantém intacta. E aí, Daniel, também pegando o gancho na sua, acho que, segunda ou primeira resposta, mas um pouco falando desse sentimento diante desse avanço do caso Marielle que tivemos neste domingo, para onde a gente deve apontar a nossa percepção? Para uma maior desconfiança do aparato estatal, falar que está todo contaminado por dentro, ou pode significar um ponto de virada o que tivemos neste domingo? Eu espero projetar o futuro é sempre difícil, mas eu espero que esse seja o ponto de virada. Porque o caso Marielle Franco, ele transcendeu e muito as fronteiras do Rio de Janeiro e do Brasil. É um caso de enorme repercussão. Marielle se transformou num ícono da defesa dos direitos humanos em escala planetária. Então, isso coloca, enfim, joga luz para questões que normalmente não se mexeria. Então, eu tenho alguma esperança de que esse caso possa ser um ponto de virada. Mas isso é assim, talvez seja até um voluntarismo da minha parte. Quando a gente olha friamente, como é que as coisas estão construídas no Rio de Janeiro, a gente fica, por outro lado, bastante desesperançoso. Porque, quer dizer, há um nível de cooptação do Estado pela criminalidade no Rio de Janeiro que é muito alto. E aí a gente fica perguntando, será que a gente vai conseguir desdobrar esse caso? Porque, veja, a família Abrazão, ela é muito importante, como eu disse no início, mas ela não é uma ilha no meio do sistema político virtuoso. Está longe de ser esse o caso. de ser esse o caso. Então, será que conseguiremos chegar a outros clãs, outros grupos, outras unidades de organização criminosa que atuam? São muitos mercados, por exemplo, o mercado do transporte clandestino ou dos pontos de internet. Tem muitas coisas que funcionam aqui no Rio de uma maneira complicada e promíscua. Então, desse ponto de vista, eu fico um pouco desconfiado, enfim. Em algum momento se faça um acordão, enfim, como é praxe no Brasil e que decida-se. Bom, até aqui já foi, é o que a gente permite que funcione de esclarecimento do ponto de vista da opinião pública e daqui para frente a gente vai sanear ou abafar o que vem acontecendo, enfim, porque nós estamos falando de alguma coisa que é é basicamente estrutural. Antigamente se falava, por exemplo, da banda podre das polícias, eu não sei mais se a gente pode falar de banda podre das polícias, não é não? Entendi. Não está falando da chefia da polícia civil ou do secretário da polícia civil ou enfim, são pessoas em altos escalões, enfim, nós estamos falando aí de coisas que já não é mais só aquele policial da ponta ou o fiscal ali que funciona para fazer para atuar, enfim, controlando a regularização fundiária, a invasão dos parques nacionais, enfim, a qualidade dos imóveis, tem uma série de coisas aí que eu acho que deveriam ser feitas muito mais num registro regulatório e esse é um ponto que enfim, a gente pode discutir, enfim, essas ações de cunho regulatório, não estamos falando da regulação do mercado de terras, por exemplo, muito mais efetivas para atuar sob as bases da criminalidade organizada do que essa política baseada em operações policiais que persistem em gestir no Rio de Janeiro há muitos anos, essa política das operações policiais funciona do ponto de vista comunicacional, elas são espetaculares, enfim, aparecem em todos os jornais, enfim, chamam a atenção, transmitem uma mensagem equivocada de que o crime está sendo combatido e etc, mas elas têm muito pouca efetividade, elas têm alta letalidade e pouca efetividade, essa é a verdade. Esse caso também traz uma outra camada que eu queria te ouvir também, Daniel, que a gente observa um crime que ganhou uma proporção para fora do Brasil, o Brasil, inclusive, sofreu pressões internacionais para que esse caso fosse resolvido, então mexia com a imagem do Brasil, porém, na prática, e é justo que isso tenha uma solução, assim se esperava, porém, na prática, são poucas famílias vitimadas por crimes hediondos que têm respostas para seu sofrimento. A segurança pública também no Brasil peca demais por não investigar e por também não dar aparato, estrutura para essa parte de atuação da polícia investigativa, Daniel? Com certeza, isso é um problema central, a taxa de resolução de homicídios no Brasil é muito baixa comparada aos parâmetros internacionais e no Rio de Janeiro ela é particularmente reduzida. Isso é uma questão fundamental, me parece, porque, assim, cada homicídio que não é solucionado, esclarecido, acaba sendo um estímulo para que outros homicídios aconteçam. tem duas questões, na verdade, uma é a questão do processamento do sistema de justiça criminal, ou seja, as pessoas que têm seus parentes mortos elas deveriam, no Estado de direito, ter uma resposta do sistema de justiça. Então, assim, me parece que tem algo que começa fundamentalmente na estruturação da investigação e isso especificamente, eu diria que um dos pontos-chave aqui no Rio de Janeiro tem a ver com a questão das perícias, a perícia técnica ela deixa muito a desejar, a perícia aqui no Rio de Janeiro ela não é autônoma com relação às polícias, ela é uma coordenação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, então, nos casos que se envolve violência institucional, isso fica ainda mais complicado, enfim, porque você tem um coordenador atual da perícia técnica do Rio que nem perito é, um delegado. Então, assim, a investigação pericial tem que ser feita de forma autônoma e independente com relação às forças policiais quando isso envolve violência institucional ou não, mas no caso de envolver violência institucional, enfim, ou de pessoas que pertenciam a quadros estatais e que passaram para o crime também, isso se torna ainda mais complicado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem uma questão de estruturação que passa também por várias dimensões que confeririam à Polícia Civil um caráter um pouco mais desvinculado dos interesses políticos e criminais. Teve provas que foram colhidas ao longo desse processo que foram justamente jornalistas que conseguiram as provas. Se nós tivéssemos forças estaduais mais preparadas, mais autônomos e independentes e desvinculadas dessa relação com a política, eu acho que isso já seria um avanço bastante grande, né, Emanuel? Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Daniel Irata, professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Daniel, muito obrigado, muito bom poder te ouvir e até uma próxima. Até uma próxima, Emanuel. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 25 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast arroba estadão.com Um abraço para você e até mais. Emanuel Bonfim aonde aonde com como aonda